Na praça do Parque Amazônia, a fila tem ficado maior do que nos últimos dias, mas nada que demore tanto para quem vem aqui fazer a testagem. O Albert é o responsável pela equipe. Quanto tempo de demora para quem vem aqui no Parque Amazônia, Albert? Então, o resultado do teste, ele sai com uma hora via site. A pessoa vem, faz o teste, recebe um protocolo e com uma hora o resultado está no site. O tempo de espera na fila está em média 10 a 5 minutos. Até até rápido. Um dado tem chamado a atenção, porque há cerca de três semanas atrás, qual era a porcentagem de casos positivos? Em média estava 5 a 10%. E hoje? Essas duas últimas semanas subiu bastante, está em média de 20 a 25% o total de positivos. Cerca de uma a cada quatro pessoas testa positivo. Justamente. Muito tempo aqui na fila? Não, rapidinho. Chegou agora? Aham. De quantos minutos? Não, cinco minutinhos. Está com algum sintoma ou só por precaução? Não, estou passando mal. Tem dois dias. Está, dois dias. Quais sintomas? É dor de cabeça, garganta super ruim e muita dor no corpo. Eu estou com medo daquela nova sepa que está aparecendo aí. Vai fazer a testagem por precaução ou está com sintomas? Não, não. Só precaução mesmo, né? Porque eu acho que se todo mundo precaver e estiver aí na fila, porque está oferecendo para tudo quanto é lá do Goiânia. Goiânia está dando um suporte muito bom. Se você não vir, não tem como combater.